Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, a continha que a gente vai resolver hoje é essa, 23 dividido por 5. Como que a gente monta uma continha de dividir? O número 23 é um número que a gente quer dividir, então a gente vai colocar ele ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave, que é tipo um L deitado, você vai colocar o número 5, que é o número de partes iguais com o que você quer dividir o número 23. Para fazer a conta de divisão, você vai pegar o número 5 que está dentro da chave e vai multiplicar ele por algum valor que dê 23. Se não tiver nenhum número inteiro que multiplicado por 5 dê 23, tem que ser o valor mais próximo de 23, só que menor do que ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui a tabuada do 5. 5 multiplicado por 1 é igual a 5. Vamos tentar chegar em 23, tá? 5 multiplicado por 2 vai ser igual a 10. 5 multiplicado por 3 é igual a 15. 5 multiplicado por 4 vai ser igual a 20. 20 é bem próximo de 23, né? 5 multiplicado por 5 é 25. Dentre 20 e 25, o 20 é o valor mais próximo de 23 e que tem um resultado menor do que o 23. Tem que ser menor, não pode ser o 25 porque o 25 é maior que 23. Então, a gente vai continuar a continha fazendo isso aqui, ó. 5 vezes quanto dá 23? Não tem. 5 vezes quanto vai dar um valor mais próximo de 23 e menor do que 23? Vai ser 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Agora, você vai pegar esse 20 aqui embaixo e o 23 e vai fazer uma continha de menos. Uma continha de subtração. Você vai pegar o 3 menos o 0 é igual a 3 e 2 menos 2 vai ser igual a 0. Ficou com o número 3 como sendo o seu resto. Lembre-se que esse 0 é um 0 à esquerda, então, tanto faz se você vai copiar ele ou não. Aqui, 0, 3 ou apenas 3 é a mesma coisa. 3 é menor do que 5, não dá mais para dividir. Nesse caso, você tem que aumentar esse número 3. Aumentar ele adicionando, por exemplo, um 0 ao lado dele. Como assim adicionar um 0 ao lado dele? É como se eu estivesse pegando este número 3 e multiplicando ele por 10. Eu pego 3, multiplico por 10, que vai dar 30, que é o 3 com 0 ao lado. Bom, para compensar a multiplicação que nós fizemos aqui por 10 e essa adição deste 0, nós temos que colocar uma vírgula no quociente. É sempre assim. Adicionou um 0 aqui e coloco uma vírgula no quociente. Agora, você vai continuar sua continha normalmente, como se nada tivesse acontecido. Você vai pegar o 5 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 30, ou que chegue mais próximo de 30 caso não tenha nenhum valor que dê exatamente 30. Vamos ter que continuar a tabuada do 5 para encontrar esse valor. 5 multiplicado por 6 é igual a 30. Olha que maravilha! Já encontramos o valor que estamos procurando. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, você vai adicionar o número 6 aqui embaixo, multiplicando 5 por 6, o resultado dá 30. E 30 menos 30 vai ser igual a zero. Esse valor que a gente encontrou aqui embaixo é chamado de resto. O resto da nossa conta é igual a zero. Sempre que o resto for igual a zero, a gente diz que temos uma divisão que é do tipo exata. Agora, a gente tem a nossa divisão do tipo exata e temos também o seguinte, o resultado da continha como sendo o nosso quociente, que é esse valor que aparece aqui embaixo do símbolo da chave. 23 dividido por 5 vai ser igual a 4,6. Esse é o resultado da nossa conta de divisão. Se você quiser conferir para ver se o resultado está certo mesmo, é só você pegar o valor que você tem no seu quociente, que é a sua resposta, e multiplicar a sua resposta pelo valor que está dentro da chave, que é o chamado divisor. O resultado dessa multiplicação entre os dois tem que ser igual ao dividendo, que é o número que você dividiu. Vamos fazer um teste para ver se realmente está certo? Eu vou pegar o 4,6 e vou multiplicar ele pelo 5. Vou colocar isso aqui embaixo. 4,6 multiplicado por 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Sobe o 3, desce no zero. 5 vezes 4 é 20, mais 3 vai dar 23. Essa vírgula vai descer para cá. 23,0 é igual a 23. Esse 23 é o número que a gente tem aqui, que é o nosso dividendo. Então, a conta está correta. A gente fez o teste e vimos que realmente 4,6 vezes 5 dá 23. Então, o resultado da nossa divisão é 4,6. Bom, antes que você saia desse vídeo, eu vou deixar aqui um outro exercício de tarefa de casa para você resolver. Quanto é 1.550 dividido por 5? Faça essa continha e coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou do seu quociente. Qual é o resultado? Não precisa dar conta, tá? Só coloque a resposta que você achou. Bom, na nossa próxima videoaula de divisão, aqui no canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo com vocês essa continha passo a passo. Se você tiver alguma dificuldade para resolver ela, é só você ficar de olho aqui no canal. Na nossa próxima videoaula de matemática, você vai entender como que funciona essa divisão, ok? Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, você será notificado assim que surgir o nosso novo vídeo sobre divisão, que vai ser justamente a resolução dessa tarefa. Então, não esqueça de, além de se inscrever, de também ativar o sininho de notificações, tá bom? A gente vai se ver na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!